Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui falar com vocês da River Auto Peça. Pessoal amigo meu, parceiro de muitos anos, nós estamos juntos aí, sempre com bons preços, qualidade de peça, atendimento personalizado. Nosso amigo Venilson, o pessoal todo mundo lá, é tudo gente boa. Nós estamos todo mundo junto, já são mais de 20 anos de parceiro mesmo. E estou muito feliz, sempre com a River Auto Peça. Graças a todos. Tchau.